Tudo o que eu queria era isto Acreditei mais nisto do que em Cristo Sem pressa mas com força em cada episódio Nunca fui e com ganância pode então não entendo o ódio Vivia sem saber se ela ficava cá Rimava 24 só para não lembrar Que eu não queria que ela virasse uma estrela Ela afastou-se tipo que se uma bíblia vá ficar sem ela Guerreira como não há ninguém Que tenha a força que ela tem Se for preciso dá tudo e fica sem Mas com força igual a dela ainda está por vir alguém Então não me digas que eu não sei nada Não devo nada a ninguém Não vos conheço não me digam nada Verdadeiro faço isto por amor Yes I do it from the heart Enquanto puder fazer canções de amor E sou só eu Sem bullshit Sem fake friends Sem rap shit E os mesmos que me veem por perto São os mesmos que lá estavam Desde as primeiras rimas no gueto Que disseram que eu tinha qualquer coisa Que um dia chegava lá e partia a loiça Que ser real e verdadeiro não é a mesma coisa E para esperar que a poeira cega aos homens mas também poisa E I don't like that Se não for para I have family então estou-me a cagar para o rap Agradeço o love dizem que eu estou perto Mas perdendo tremo estou com medo E quem tem medo é esperto E o que é que me interessa é esse kill A kill's kill Estava em aspas O que me interessa é esse people E achas que eu não faço disto vídeo Enquanto eu escrevo e gravo Não me vejo com a minha filha na barriga E dentro e fora da cabine Eles sabem que eu só represento a luta do meu time E não, não estou sozinho Mas feel no what I mean É perigoso ser humilde Ser bom é crime E às vezes já nem sei o que faço aqui Depois entendo o que é porque eu sou assim Original Só por ser quem sou e o filme Sejam bem-vindos I am a family E aí E aí E aí E aí E aí E aí